Ah, yeah, pega a feta Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo, tchuchu, correi, la coche, donável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo, tchuchu, correi, la coche, donável Regula feita, jacaré abordado, camisa apertada Preto chique, acostumada, usa gripe, cheio de mar Se abrir o meu coche, vira um pantano dentro de casa Estrear a loja nova, bem no meio da minha cena Então levei o meu jacaré, só pra dar um passeio Lá eu vim, se usa no lacoste, só em dia de clipe Isso é feio, primeiro se vê, e depois copia Se não vê, por isso parece, só uma foda casual de luxo Tô chique e confortável Tô chulo, tchuchu, correi, la coche, donável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo, tchuchu, correi, la coche, donável Pedrinho vai tomar no cu Trinta quilos de pano no mar